Oi gente, eu sou o Vitor Ort, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo fresquinho do meu canal pra vocês. Hoje vamos estar reagindo aqui novamente a Diana Ancudinova, dessa vez é a performance da música Woman. Muita gente pediu no vídeo anterior que eu fiz dela, né? Bastante gente pediu pra eu fazer mais reação sobre ela, então eu tô trazendo aqui mais uma vez, espero que vocês gostem, tá? Se você é novo no canal já vai se inscrevendo, deixando like no vídeo, que me ajuda muito, tá? E me segue no Instagram pra gente ter uma amizade fresquinho, o link tá na descrição, me arroba Vitor Ort. É só pesquisar lá, me seguir, me mandar um direct, vamos bater um papo, beleza? Então sem mais delongas, sem blá blá blá, bora pra reação logo, vem comigo. Play. Eu me assusto porque é muito diferente, velho. Olha o peso do grave, olha que timbre encorpado que ela tem, cara. É impressionante a região que ela canta, é muito impressionante. Olha a passagem. Se você não estiver olhando, você não sabe se é uma mulher ou um homem que tá cantando, você acha que é um homem. Se você não estiver olhando, só ouvindo, porque tipo, é muito idêntico a um homem cantando. Olha isso, timbre encorpado. Caraca, é muito lindo. É muito, muito, muito impressionante, cara. É muito difícil você cantar uma região vocal do sexo oposto, cara. É muito difícil. Olha o drive. A interpretação dela também, a facial, muito bacana. Olha isso, é muito louco, ó. Olha, o Jado fica, tipo, desacreditado, né, com o que ela faz. Qualquer um fica desacreditado. Como que consegue, né? Olha a passagem pro falsete, gente. É muito impressionante. Eu fico chocado, chocado. Vocês não imaginam o quanto é difícil você cantar numa região vocal do sexo oposto, né? É claro que tem umas vozes que tem mais facilidade, né, do que outras, de cantar em regiões diferentes, né? É claro que a voz dela, ela deve ter alguma facilidade, né, pra cantar nessa região. Então, tem voz que é mais difícil e tem outras que tem mais facilidade, né? Gente, olha isso, velho! A coloração, um timbre escuro, o peso, nossa, tipo, uma coisa encorpada, cara, é muito incrível. Que timbre excepcional. Os gestos, a interpretação corporal que ela faz, bem bacana, bem completa ela, né? Só não gostei um pouco desse look, né, meio brega, mas tudo bem. Vale pela voz, né? Talento nato. Olha, ó, o final, a facial, como ela muda. Incrível, incrível! Eu amo demais reagir a esses cantores, assim, de países longe, distante, que ninguém conhece, sabe? Que é pouco conhecido. Porque, tipo, eu me impressiono muito com o talento, né? Com a capacidade vocal, com o que eles conseguem fazer com a voz, cara. Ela cantando numa região do sexo oposto, do dela, é uma coisa muito difícil, né? Mas é claro que no caso dela, ela deve ter uma facilidade maior, né? Porque tem gente que tem facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, assim como eu. Eu não consigo cantar em tom feminino nunca. É muito, extremamente difícil. E isso força muito a voz também, então é muito perigoso. Se você não souber fazer direito, você prejudica a sua voz. Mas, incrível, timbre maravilhoso, voz encorpada, um grave lindo, uma coloração escura, assim. Ai, gente, que timbre maravilhoso, excepcional. Eu tô apaixonado por essa mulher cantando. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Vai pedindo aí mais react sobre ela, se você quer ver mais da Diana aqui no meu canal. Então deixa aqui nos comentários que eu adoro ler, beleza? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.